Salve rapaziada, eu sou o Boquinho e estou começando mais um vídeo pra vocês hoje Molecada, é o seguinte, mano Hoje temos uma visita de uma pessoa que faz tempo que não vem aqui em casa Tá sumido, fiquei sabendo Fiquei sabendo pelo pai dele que ele arrumou uma namorada e sumiu Isso é real, isso é real O pai dele veio aqui sábado e falou isso pra gente É verdade ou é mentira? Ah, mais ou menos Mais ou menos, né? Eu estou de mudança, né? Ah, entendi Estou de morar com a mulher mesmo Sério? Você já vai morar com a mulher? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, curtir um pouco a vida, né? O A2, né? É, curtir A2 um pouquinho, muito triste ficar a vida sozinho É, eu entendi E molecada, ele trouxe esse carro aqui Esse carro aqui é o seguinte, mano Eu mostrei pouco desse carro aqui no meu canal Uma vez que a BMW estava instalando o motor ainda, mano Esse carro aqui, normalmente, você não vai ver andando pelas ruas, né? Esse aqui é um carro muito raro Produzido no Brasil A fábrica era no Rio de Janeiro Esse carro chama Santa Matilde, mano É isso mesmo? É isso mesmo, Santa Matilde Fabricada em Três Bocas, se eu não me engano Três Bocas, né? Rio de Janeiro Esse carro aqui, molecada, ele é de fibra, né? Não é lata É isso mesmo, né? Fio, pra que eu não reparei Eu acho que é fibra Fibra, né? Ou é lata Agora, isso eu nunca reparei É, é um carro feito de fibra Eu acho que é fibra Não tenho certeza Eu acho que eu nunca percebo Esse carro aqui tem um valor inestimável Pro seu pai, seu pai não vende Seu pai, eu posso, ele vendeu o GTR, mas não vende isso Pra vocês terem ideia Ele vendeu o GTR, o Skyline, pro Renato Só que esse aqui não tem dinheiro que tira dele Eles já ofereceram grana, né? Esse foi reformado, como eu vi o Carma Santa Matilde Modelo Coupé Falaram, não Esse modelinho Coupé E o seguinte, esse carro leva a mecânica do Opala, né? É isso mesmo? 4.1 4.1 Não, eu não mexer Esses carros É que eu esqueci a chave lá Vou ter que pegar a chave lá Que eu esqueci lá na mesa Vai lá, vai lá Esse carro aqui, molecada Julinho A gente tinha visto já ou não? Esse carro Esse carro é nervoso É novinho, novinho zero Santa Matilde aqui, no volante ali Esse banco aqui Ó Esse carro é muito raro, mano, ó Companhia Industrial Santa Matilde Olha, mano Olha, o bicho é enjoado, hein? O bicho é enjoado, tudo selinho, novinho Olha que louco aqui, ó Santa Matilde Esse carro, molecada É muito raro E bonitão também, hein, mano? Olha as rodeiras As rodeiras Simbolando a Santa Matilde também E eu fui inventar de abrir ali e pronto Desclarou o alarme Tem câmera de reta, né? Molecado, o bagulho Olha como é que ele vibra A hora que acelera, ó Turbo? Parece, né? Turbo não, pato Botou o mesmo Ele tem, acho que é pra baixo e vai pra quarto É isso Não, não é não Onde que é esse? Lembra? Você só vai lembrar se você sentar aqui do lago, né? É aqui, acho que é pra baixo e pra segunda Deixa eu ver Ou não, pra baixo e pra segunda é pra esse fio Mas a primeira Acho que é, aqui, ó Câmera de reta Tem câmera de reta o bagulho Ó, câmera de reta Ô, Julinho, ó que legal Ele colocou uma Fulltech no painel original, mano Então, ó, pra você ver, ó A minha desliga Praticamente some, né? Fulltech Santa Matilde, ó Santa Matilde, tá vendo? Loco Diferente, hein? Massa Nervoso, eu achei da hora Esse carro é muito daorinha, na verdade Ele tem várias coisinhas que vai dar um charme nele Nervoso, mano Só tem que dar uma esquentada, tem que dar no álcool Ele é álcool, né? Tem que abastecer depois Vou te mostrar uma surpresa aqui nesse carro Já você curtir, andar, você tirar a pira Depois eu vou mostrar o botãozinho do cabelo Tem como tenta falar os curiosos O papel é da hora Que gostoso, mano O carro é forte Olha o botão 1 A gente vai apertar o botãozinho do cabelo Quer apertar? Quero, vai, onde quer? Aqui no seu joelho, aperta aí Aqui embaixo? É É pra cima ou pra baixo? Só aperta Ah, beleza Tá um barulhão Caraca, cara É pra baixo, hein, mano Esse que eu tô vendo, eu falo que é da hora Sério, hein, mano Alinhadinho Santa Matiu Vai, tio, desse bagulho E faz esses projetinhos Que é legal Vai pegar os carrinhos bem nada a ver E deixar novo É tipo, é uma pena da hora Tirar o chapéu Tirar o chapéu 180, é tão má Cuidado Tô louco Mas já tá bom, pô É, já tá bom Pra viajar é até melhor, né Pra não fazer loucura É A minha tem, mas que eu não cheguei Ah, peguei O cara gostou Aham É, o que carro é que é? Será é o... Ninguém ia, nem de nada, né, mano É, só vê o SM de moleque Que parque é essa, gente? É de um planeta? É Quebra, não acha peça Não acha peça, passa raiva Passa raiva, entendeu? Igual que fez no GT Ele tá fazendo adaptação de peça Toda hora, mano É Quebra toda hora Quebra toda hora Não é assim Que eu postei um vídeo hoje Tô ficando maluco com esse carro Tô vendo, gente, meu Eu parei em genópolis, porque eu parei em genópolis Que o carro ligava Nossa Não dava pressão Estudou uma bomba Tava passando o Brasil E nossa É triste, velho É tremido, meu Deus Não é a vida Carro bem, negócio de carro bem É isso, né, mano É É E essa semana eu vou buscar O ABM Meu Já tô servendo Pô, eu quero O meu sonho é dar essa ABM aí, boquinha A ABM semana que vem ela volta Aí ela vai marcar um rolezinho O rolezinho onde tá a santa e a ABM? Bora Bora O rolezinho raiz Raiz, meu Toque, mano, da hora Para o violão Esperar chegar agora E aí, molecada Rolezinho concluído Agora eu vou mostrar Os detalhes, tio Que carro violento, mano Diferente, hein Um carro feito no Brasil, mano Eu acho que foi um dos primeiros O carro a ser propósito É Ele é De fim, mano Aprovado, pouquinho? Mano, aprovado, hein Obrigadão pelo role, tá? Todos os carros que eu trouxe Primeira vez com você Primeira vez foi eu que deu o role, foi 3000 GTR Jota Matilde Olha que da hora Logo, logo, próximo, hein Logo, logo, próximo Aí, molecada Motorzão aberto Olha que da hora aqui, ó A SMA 463 Nesse modelo O P, se eu não me engano Foram feitos 516 Com 518 E no total Foram feitos 476 E no total 976 carros Produzidos no Brasil Santa Matilde Louco, né, mano? Santa Matilde Aí o brabo aí, ó Zero, hein, mano? Ó E é fibra mesmo, mano Tá vendo? Fibra Da hora demais Vou baixar aqui Lindão o carro Muito bonito, mano E é isso aí, molecada Mais uma série de carros antigos e raros Pra vocês aí no canal Se você curtiu o carro Deixa um comentarinho Pra eu saber Se você é fã de carros antigos mesmo E é isso aí, molecada Esquece daquele joinha não É nós, tamo junto Valeu, falou Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí